Albert Brooks, uma carreira de meio século de inovação cômica. Albert Brooks é um dos comediantes mais influentes da história americana. Seu trabalho, que abrange stand-up, curtas metragens, televisão e filmes, é caracterizado por sua visão perspicaz da vida cotidiana, seu humor inteligente e autodepreciativo e sua capacidade de subverter as expectativas. O documentário Albert Brooks, Defending My Life, dirigido por Rob Reiner, é um tributo abrangente à carreira de Brooks. O filme começa com Brooks e Reiner se encontrando em um restaurante de Los Angeles para um jantar descontraído. Durante a conversa, Brooks relembra sua infância em uma família dos showbiz, seus anos como comediante stand-up, seu trabalho no Saturday Night Live e sua carreira como cineasta. O filme destaca a singularidade do humor de Brooks. Brooks não é um comediante tradicional. Ele não conta piadas ou faz personagens. Em vez disso, ele explora as nuances da vida cotidiana de uma forma que é ao mesmo tempo engraçada e perspicaz. Um exemplo disso é o curta-metragem de Brooks, The Elephant Man, que conta a história de um homem que é rejeitado pela sociedade por causa de sua aparência. O filme é uma sátira mordaz da hipocrisia da sociedade e da importância da aceitação. Brooks também é um mestre da comédia de situação. Seus filmes frequentemente exploram os absurdos da vida cotidiana de uma forma que é ao mesmo tempo engraçada e relacionável. Um exemplo disso é o filme The Real Life, que conta a história de uma equipe de documentários que segue um grupo de pessoas comuns por um ano. O filme é uma exploração da natureza, da realidade e da ficção. Albert Brooks, Defending My Life é um filme essencial para qualquer fã de comédia. O filme é um retrato abrangente e perspicaz de um dos comediantes mais importantes de nossa época. Algumas das contribuições mais significativas de Albert Brooks para a comédia incluem Sua visão perspicaz da vida cotidiana, que muitas vezes explora os absurdos e as contradições da sociedade. Seu humor inteligente e autodepreciativo, que é ao mesmo tempo engraçado e identificável. Sua capacidade de subverter as expectativas, criando humor a partir de situações inesperadas. Brooks é um inovador que ajudou a redefinir a comédia americana. Seu trabalho continua a ser relevante e influente hoje, e ele é um dos comediantes mais respeitados do mundo.